Então, agora, vamos fazer a cabeça. Eu já coloquei aqui o material necessário, tá? Só isso aqui, que é só simbólico, que vai bastante, não é só isso. Então, vamos lá, vamos começar. Cor de pele escolhida, tá? A linha cor de pele que você está fazendo o corpinho é a mesma cor. Agulha, eu tô usando a 2,20 para tudo. Se você quiser usar uma agulha de outro tamanho, pode, vai dar super certo também. Só pode dar algumas alterações no tamanho, mas são poucas, tá? Contador de carreiras, pode ser um papel e caneta. Marcador de ponto, pode ser qualquer outro objeto que você consiga aprender, ou então, um fio de outra cor. Agulha de tapeceiro para fazer arremates. Olhinhos com trava de segurança número 12. Eu estou usando para esse tamanho de boneca. O enchimento que eu já falei. Sobra de fio branco para fazer o bordado dos olhos. E sobra de fio preto também para o bordado dos olhos. Tesoura. E também blush, tá? Você pode usar giz, giz pastel. Eu gosto de usar o blush mesmo, porque eu tenho e é fácil de fazer o coradinho na boneca com esse pincel e o blush. É coisa que quase todo mundo tem em casa, então, é fácil de fazer, certo? Então, está aí a lista de material. Lembrando que essa cabecinha, a gente começa ela de cima para baixo, tá? Normalmente, as minhas bonecas, eu venho do pescoço para o topo da cabeça. Essa é do topo da cabeça para baixo. Vamos fazer? Então, vamos começar essa cabecinha fazendo um anel mágico. O pai escapou. Nesse anel mágico, eu vou fazer seis pontos baixos, tá? Então, eu tenho aqui o anel. E vamos agora começar a fazer os seis pontos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco e seis pontos. Opa! Seis pontos no anel mágico. Então, eu tenho aqui minha primeira carreira, fechando o anel. Não precisa apertar muito neste momento, para não dificultar você fazer o próximo ponto, tá? A próxima carreira. Então, está aí. Carreira de número um, seis pontos no anel mágico. E aqui já vamos para a segunda carreira. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, né? Vamos trabalhar carreiras em espiral. Trago e faço o primeiro ponto e o segundo no mesmo local. Então, são dois pontos no mesmo ponto, no mesmo ponto de base. E aí, eu tenho o aumento, tá? E eu vou seguindo, fazendo o aumento nos seis pontos que eu tenho aqui na primeira carreira. Então, a segunda carreira, seis aumentos, ok? Um ponto e o segundo no mesmo lugar, para caracterizar o aumento. E vou fazer isso nos próximos. Então, aqui eu tenho o terceiro aumento. E o sexto, para terminar a segunda carreira com doze pontos de base. Agora sim, você pode fechar com mais firmeza este anel mágico, para deixar ele bem fechadinho aqui no centro, que a partir de agora não vai dificultar mais, ok? Então, segunda carreira, eu tenho aí doze pontos de base. E vamos para a terceira carreira, e para a terceira carreira, você vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto no primeiro, um aumento no segundo, e vai seguir repetindo essa sequência por seis vezes, tá? Então, um ponto e um aumento por seis vezes na volta, e no final, você terá aqui dezoito pontos de base. Vou fazer os meus em off, porque é só repetir essa sequência, um ponto e um aumento por seis vezes. E aqui está a terceira carreira pronta, lembrando que ela foi feita de um ponto e um aumento por seis vezes. A partir de agora, toda a carreira par, ou seja, a quatro, a seis, a oito, a dez, eu vou quebrar essa sequência, tá? Por quê? Pra não ficar a marca dos aumentos. Então, a terceira, a quarta carreira, ela será de dois pontos e um aumento. Só que a primeira sequência desse aumento, eu vou quebrar, eu vou dividir ao meio. Então, eu vou fazer um ponto agora, em vez de fazer dois, e já vou fazer o aumento. Tá? Então, seria dois pontos e um aumento, mas eu faço só um ponto e um aumento. E agora, eu faço os dois pontos e um aumento por cinco vezes. Vai sobrar um pontinho, que eu vou colocar um ponto aqui no final. Então, a sequência que seria de dois pontos e um aumento por seis vezes, eu quebro a primeira sequência. Eu coloco um ponto e um aumento, e o último aqui vai ser um ponto baixo que está faltando na sequência, tá? Resumindo, você vai fazer um ponto e um aumento. Agora, dois pontos e um aumento por cinco vezes, e finaliza com um ponto baixo. No final dessa carreira de número quatro, teremos aqui vinte e quatro pontos de base. Vamos quebrar dessa forma pra não ficar marcado os aumentos no rostinho da boneca, ok? Então, vamos lá? Carreira de número quatro, um ponto e um aumento. Dois pontos e um aumento por cinco vezes, e finaliza com um ponto baixo. E aí, está a carreira de número quatro, finalizada, vinte e quatro pontos de base. Vamos pra carreira de número cinco, e nela você fará três pontos e um aumento por seis vezes, ok? Então, carreira de número cinco, três pontos e um aumento por seis vezes na volta, pra ficarmos aqui com trinta pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número cinco, finalizada com trinta pontos de base. Lembrando que ela foi feita de três pontos e um aumento por seis vezes. Vamos para a carreira de número seis, é uma carreira de número par, então, vamos novamente quebrar a sequência de aumentos. Eu vou fazer a carreira de número seis da seguinte forma. Começo com dois pontos e um aumento. Depois, eu venho com a sequência de quatro pontos e um aumento por cinco vezes. Vai sobrar dois pontinhos, que eu vou fazer dois pontinhos baixos, tá? Então, vamos lá, ó. Carreira de número seis, começa com dois pontos e um aumento. Depois, quatro pontos e um aumento por cinco vezes. Finaliza com dois pontos baixos. No final da carreira de número seis, você terá aqui trinta e seis pontos de base. E aqui está a carreira de número seis, finalizada. Tenho trinta e seis pontos de base nesse momento. Lembrando que ela foi feita de dois pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento por cinco vezes. E finalizei com dois pontos baixos. Vamos para a carreira de número sete. E você fará cinco pontos e um aumento por seis vezes na volta. No final da carreira sete, você terá aqui quarenta e dois pontos de base. Então, carreira sete, cinco pontos e um aumento por seis vezes, pra ficar com quarenta e dois pontos de base. E aqui está a carreira de número sete, finalizada. Lembrando que ela foi feita de cinco pontos e um aumento por seis vezes. Então, neste momento, eu tenho quarenta e dois pontos de base. Vamos para a carreira de número oito. A carreira de número oito, farei aqui três pontos e um aumento. Depois, eu volto fazendo seis pontos e um aumento por cinco vezes. Vai sobrar três pontinhos, eu vou fazer três pontos baixos, tá? Então, carreira de número oito, três pontos e um aumento. Seis pontos e um aumento por cinco vezes. E finalizo a carreira com três pontos baixos. No final da carreira oito, você terá aqui quarenta e oito pontos de base. E aqui está a carreira de número oito, finalizada. Lembrando que ela foi feita com três pontos, um aumento. Depois, seis pontos e um aumento por cinco vezes. E finalizei a carreira com três pontos baixos. Tenho quarenta e oito pontos de base neste momento. Vamos para a carreira de número nove e você fará sete pontos e um aumento por seis vezes. Quando você fizer os sete pontos e um aumento por seis vezes nessa volta, você terá aqui cinquenta e quatro pontos de base. Carreira nove, sete pontos e um aumento por seis vezes. E aqui está a carreira de número nove, finalizada. Lembrando que ela foi feita de sete pontos e um aumento por seis vezes. Então, eu tenho neste momento cinquenta e quatro pontos de base. Vamos para a carreira de número dez. Nela, você fará quatro pontos e um aumento. Oito pontos e um aumento por cinco vezes. E finaliza com quatro pontos baixos. Vou repetir, carreira de número dez, faça quatro pontos e um aumento, oito pontos e um aumento por cinco vezes. E finaliza com quatro pontos baixos. No final da carreira dez, você terá aqui sessenta pontos de base. E aqui está a carreira de número dez, finalizada. Neste momento, eu tenho sessenta pontos de base. Lembrando que essa carreira de número dez, ela foi feita de quatro pontos e um aumento. Depois, oito pontos e um aumento por cinco vezes. E finalizei aqui com quatro pontos baixos. Sessenta pontos de base. Vamos para a carreira de número onze. E vai mudar um pouquinho, tá? A carreira de número onze, você vai fazer dezenove pontos e um aumento por três vezes. Então, carreira de número onze, lembra aí, dezenove pontos e um aumento por três vezes na volta. No final da carreira de número onze, você terá aqui sessenta e três pontos de base. E aqui está a carreira de número onze, finalizada. Lembrando que ela foi feita de dezenove pontos e um aumento por três vezes. Então, eu tenho aqui neste momento sessenta e três pontos de base. E é com esses sessenta e três pontos de base que faremos doze carreiras, tá? Então, vamos fazer a doze até a vinte e três. São doze carreiras de ponto sobre ponto, doze carreiras de sessenta e três pontos, ok? Então, vamos fazer, encontro vocês no final dela. Já deixa separado aí os olhinhos que a gente, depois de terminar essa carreira, vamos instalar os olhos. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Doze carreiras de sessenta e três pontos baixos. E aqui estão as doze carreiras de ponto sobre ponto, as doze carreiras de sessenta e três pontos. Então, feito essa base, agora vamos instalar os olhos, tá? Para os olhinhos, né? Como eu falei no começo, eu tô usando o olhinho de tamanho número doze. E o local para instalar ele. Então, você vem com a ajuda de um alfinetinho, de uma algodinha, só pra que você marque o primeiro ponto, tá? Os olhos serão instalados entre as carreiras dezoito e dezessete. Essa última carreira aqui é a de número vinte e três. Então, é só contar de baixo para cima. Eu tenho a vinte e três, a vinte e dois, a vinte e um, a vinte, a dezenove e a dezoito. Então, entre as dezoito e dezessete, eu marco um pontinho aqui, ok? O outro olhinho tem que ter uma distância de dez pontos pra esse aqui. Então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É dez pontos entre os olhinhos instalados, tá? Eu vou mostrar pra você a minha modelo aqui, pra ficar mais fácil pra você entender. Ó, aqui é uma cabecinha do mesmo tamanho que a gente está fazendo. E percebe que entre esse olhinho e esse aqui, eu tenho dez pontos de distância. Vamos contar aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho dez pontos de distância entre eles. Só que é entre eles instalados, porque... Tá vendo? Eu tenho o pino e eu tenho mais uma distancinha aqui. Então, eu vou contar dez pontos entre um e outro, mas na hora de instalar, eu provavelmente vou ter que colocar no pontinho do lado, tá? Para dar essa distância aqui que eu tenho dentro do olhinho, ok? Então, eu sempre friso isso. É dez pontos de distância entre eles instalados. É daqui até a outra borda, ok? Então, agora é só contar. Lembra que é a instalação, é entre as carreiras dezessete e dezoito. Então, você encontra aqui, né, contando de trás pra cima. Lembrando que essa última aqui é a de número vinte e três. Só contar de baixo pra cima, marcar os pontos, instalar e provavelmente... Um ou dois pontinhos para o lado deste ponto que você marcou. Então, eu marquei aqui, provavelmente eu vou colocar o meu olhinho no ponto seguinte para dar essa distância que eu tenho entre o pino e o final do olho. E os olhinhos ficam assim após colocados. Ainda falta colocar as travinhas, estão aqui. Então, eu vim só pra mostrar pra vocês. Antes de terminar esse processo, eu tenho aqui dez pontos de distância entre essa borda e essa borda de cá, ok? Então, dez pontos de distância entre as bordinhas. Pode colocar diretamente onde você marcou o ponto? Pode, mas os olhinhos vão ficar um pouco mais juntos, tá? Se você preferir assim, legal. Bom, finalizada essa parte de colocação dos olhinhos, vamos continuar a tecer aqui o restante da cabeça. Então, vamos agora para a próxima carreira, que é a carreira de número vinte e quatro. A carreira de número vinte e quatro, ela será de dezenove pontos e uma diminuição por três vezes, ok? Então, vamos lá, ó. Ó, dezenove pontos, faço uma diminuição. Dezenove pontos, faço uma diminuição. Dezenove pontos, faço a terceira diminuição. No final da carreira de número vinte e quatro, você terá aqui sessenta pontos de base. E aqui está a carreira de número vinte e quatro, finalizada. Tenho, neste momento, sessenta pontos de base. Lembrando que ela foi feita de dezenove pontos e uma diminuição por três vezes. Vamos para a carreira de número vinte e cinco, e nela você fará quatro pontos e uma diminuição. E depois disso, oito pontos e uma diminuição por cinco vezes, e finaliza com quatro pontos baixos. Vou repetir, tá? Carreira de número vinte e cinco. Faça quatro pontos, uma diminuição. Oito pontos e uma diminuição por cinco vezes, e você vai finalizar a carreira com quatro pontos baixos. No final da carreira de número vinte e cinco, você terá aqui cinquenta e quatro pontos de base. E aqui está a carreira de número vinte e cinco, finalizada. Tenho, neste momento, cinquenta e quatro pontos de base. Lembrando que ela começou aqui com quatro pontos e uma diminuição. Depois, eu fiz oito pontos e uma diminuição por cinco vezes, e finalizei com quatro pontos baixos. Vamos para a carreira de número vinte e seis, e para a carreira de número vinte e seis, você vai fazer sete pontos e uma diminuição por seis vezes. Fazendo esses sete pontos e uma diminuição por seis vezes para a carreira de número vinte e seis, você vai ficar aqui com quarenta e oito, quarenta e oito pontos de base, tá? Carreira vinte e seis, faça aí sete pontos e uma diminuição por seis vezes na volta. E aqui está a carreira de número vinte e seis finalizada, eu tenho cinquenta, opa, quarenta e oito pontos de base neste momento, lembrando que ela foi feita de sete pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos para a carreira de número vinte e sete e nela você fará o seguinte trabalho, três pontos e uma diminuição, depois seis pontos e uma diminuição por cinco vezes e finaliza com três pontos. No final da carreira vinte e sete você terá aqui quarenta e dois pontos de base, vou repetir, três pontos e uma diminuição, seis pontos e uma diminuição por cinco vezes e vai finalizar com três pontos baixos. No final, quarenta e dois pontos de base, vamos lá? E aqui está a carreira de número vinte e sete finalizada, lembrando que ela começou aqui nessa pontinha com três pontos baixos e uma diminuição, depois seis pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes e finalizei com três pontos baixos, ok? Então, neste momento, quarenta e dois pontos de base. Vamos para a carreira de número vinte e oito e para a carreira de número vinte e oito você vai fazer cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. No final da carreira vinte e oito você terá aqui trinta e seis pontos de base. Lembrando que já dá pra você começar a colocar enchimento, tá? E, mas depois na próxima carreira eu vou dar instruções de como a gente vai precisar fazer aqui no meio, tá bom? Então, carreira de número vinte e oito, faça aí cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Ficaremos com trinta e seis pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número vinte e oito finalizada, tenho neste momento aqui 36 pontos de base. Lembrando que essa carreira de número vinte e oito, ela foi feita de cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, tá? Então, vamos lá, eu falei sobre o enchimento dessa cabecinha. Você vai colocar o enchimento direcionando para os lados, tá? Então, percebe, ó, eu coloco o meu dedo aqui no meio e vou direcionando para os lados da cabecinha. Por quê? A gente precisa fazer um vão aqui, né, no centro, porque a gente vai ter o encaixe para o pescoço. Então, quando você for colocando, ó, você vai fazendo este movimento aqui, vai direcionando para os lados e deixando um buraquinho aqui no centro, tá? Com o seu próprio dedo, você vai fazendo isso, ó, não tem muita dificuldade nisso, não. Você deixa um espaço aqui do seu dedão mesmo, ó, veja como que eu tô fazendo. E vou direcionando para os lados, tá? Eu vou pegar minha modelo aqui, novamente, para deixar melhor exemplificado para você o porquê que eu falo para deixar aqui, ó, o vão no meio. Deixa eu pegar aqui. Porque a gente vai tecer essa boneca com esse vão aqui para que a gente encaixe o pescoço, certo? Então, depois, quando a gente estiver quase finalizando aqui o fechamento, a gente vai fazer essa parte aqui que depois a gente vai enfiar aqui para dentro, tá? Então, é como se fosse a capinha aqui que vai separar a cabeça do enchimento para depois encaixar no pescoço. Então, por isso que quando você for fazendo, né, vai precisar encher, certo? Vai encher bem, encher bastante, porque percebe, ó, que a minha bonequinha, ela tá firme, tá? A minha modelinha aqui, ela tá com o rostinho bem firme. Então, você vai colocando, vai fazendo aqui com o seu próprio dedo, quando você for direcionando para os cantos da cabeça, esse buraquinho aqui no centro, tá? Bom, e agora, vamos continuar a fechar, né, esta cabecinha, essa circunferência. A próxima carreira é a carreira de número 29. E para essa carreira, você vai fazer o seguinte, dois pontos, uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes. E finaliza a carreira com dois pontos baixos. Vou repetir. Carreira de número 29, faça dois pontos, uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes, e vai finalizar com dois pontos baixos. No final da carreira 29, você terá aqui 30 pontos de base. E aqui está a carreira de número 29 pronta. Eu tenho, neste momento aqui, 30 pontos de base. Lembrando que eu fiz essa carreira com dois pontos e uma diminuição, quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes, e finalizei com dois pontos baixos. Vamos pra carreira de número 30, e você fará aqui três pontos e uma diminuição por seis vezes. Três pontos e uma diminuição por seis vezes. No final, você vai ficar aqui com 24 pontos de base. Então, carreira de número 30, três pontos e uma diminuição por seis vezes, pra ficar com 24 pontos de base. E aqui está a carreira de número 30, finalizada com 24 pontos de base. A carreira de número 31 vai ser também de 24 pontos, mas a diferença é que a gente vai trabalhar somente na alcinha de trás, tá? Então, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, ok? Ó, só pegando pela alcinha de trás, deixando a alcinha da frente livre. Ok? Então, carreira de número 31, 24 pontos baixos, somente fazendo os pontos pela alcinha de trás. E aqui está a carreira de número 31 pronta. Este momento é o momento pra realmente completar toda a cabecinha com o enchimento. Lembrando que eu faço dessa forma aqui, ó, com o dedo no centro da boneca, eu vou direcionando para as partes do canto, tá? Então, fica até fácil, assim, com o indicador pra você, ó, coloca o indicador e leva para os cantos. Coloca o indicador e leva para os cantinhos. Assim, você vai fazendo naturalmente este buraco aqui no centro da cabeça, para depois a gente colocar essa parte que a gente vai fazer agora na sequência, tá? Então, encha bastante a cabecinha, deixa lá bem completinha, deixando este furo aqui no centro com o seu próprio dedo, você vai fazendo esse furo e direcionando o enchimento para os cantinhos. Ok? E agora, as próximas carreiras serão carreiras de ponto sobre ponto. A gente vai fazer essa parte aqui, ó, que ela já está lá pra dentro, neste caso, a gente vai fazer essa parte aqui, ok? Então, essas carreiras, elas serão doze carreiras de vinte e quatro pontos. Eu tenho aqui vinte e quatro pontos de base e eu vou subir outras doze carreiras somente de ponto sobre ponto. Então, vai ser a trinta e dois até a quarenta e três. Doze carreiras de vinte e quatro pontos. Vou fazer as minhas aqui, só que primeiro eu vou terminar de encher a cabeça, tá? Ok? Então, vamos lá? Doze carreiras de vinte e quatro pontos, eu já retorno. Voltei aqui, antes de terminar as doze carreiras de vinte e quatro pontos, para deixar um recadinho. Essas doze carreiras que você vai subir aqui, você não coloca enchimento, tá? O enchimento fica até essa carreira aqui que a gente fez em BLO, né? Usando só a alcinha de trás, tá? Daqui pra frente, não coloca enchimento. E aqui eu tenho as doze carreiras de ponto sobre ponto, as doze carreiras de vinte e quatro pontos. Essa última carreira aqui é a carreira de número quarenta e três. Vamos fazer a carreira de número quarenta e quatro, ela será de dois pontos e uma diminuição por seis vezes. No final da carreira quarenta e quatro, eu falei outro número, mas é quarenta e quatro, a gente vai ficar aqui com dezoito pontos de base. Então, carreira quarenta e quatro, dois pontos e uma diminuição por seis vezes, pra ficar com dezoito pontos. E aqui está a carreira de número quarenta e quatro pronta, lembrando que ela foi feita de dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Então, aqui eu tenho dezoito pontos de base. Vou fazer a quarenta e cinco, e ela será de um ponto e uma diminuição por seis vezes. No final, ficaremos aqui com doze pontos. Carreira quarenta e cinco, um ponto e uma diminuição por seis vezes. E aqui eu tenho a carreira de número quarenta e cinco pronta, fiquei com doze pontos de base, e agora vamos para a última carreira, que ela será de seis diminuições, ok? Terminando, é cortar o fio e fazer o arremate, como a gente fez aqui em cima, com o anel invertido, tá? Deixa eu pegar a boneca certa. Aqui, essa é a boneca certa, aquela outra é da modelo. Então, é só fechar da mesma forma que fechamos aqui. Fiz as seis diminuições, pegando pela alcinha de fora, passo a linha na agulha, né? Com a agulha e faço as seis laçadas na alcinha de fora, puxo, encerro, arremato e encerro essa parte da cabecinha. E aqui eu tenho essa parte da cabeça finalizada. Agora, é fazer o trabalho de levar essa parte lá pra dentro, tá? Até ficar dessa forma aqui, ó. É um trabalho de paciência, é um trabalho de ir fazendo aos pouquinhos pra ficar realmente todo encaixado, tá vendo? Então, está todo encaixado lá dentro. Vai virando, vai com o seu dedo, vai fazendo esse trabalho aqui de levar até que ele esteja totalmente lá dentro e encaixado direitinho, ó. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque você vai abrindo espaço aqui com o seu dedo pra fazer essa parte ir lá pra dentro. Ok? Vou fazer o meu aqui, ó. Percebe que essa linha aqui é a linha que divide, tá? Então, da parte que fica pra dentro e o que fica pra fora. É realmente a divisão. Vou só acertar essa dobra aqui dentro e já volto pra gente fazer as outras partes da cabecinha. E agora, olha, está toda lá dentro, sem dobras, né? Eu tenho aqui um pouquinho do enchimento que faz essa ondulação aqui, mas não tem problema. Então, o importante é ele ficar encaixado até o fim lá dentro, sem dobra na ponta, tá? E feito isso, agora a gente começa a fazer as feições da boneca. Vamos fazer agora um leve afundamento nos olhos. Para isso, eu preciso de agulha de tapeceiro e a mesma cor que você tá usando pra fazer a pele. Eu recomendo você vir com uma agulha menor mesmo, não uma maior, porque... Neste caso, a gente não vai fazer o afundamento a partir das costas da cabeça aqui da boneca, tá? Da parte de trás da boneca e sim pelo centro, porque eu não posso atravessar aqui. Eu não posso ter nenhuma linha que vai fazer o impedimento para este encaixe. Então, eu tenho que ficar com essa parte aqui totalmente livre. Então, para isso, eu tenho que entrar mesmo aqui em cima da cabecinha e vir fazendo paradas para que eu não entre aqui nessa parte, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar aqui em cima da cabecinha, que eu sei onde vai ter cabelo. Deixa eu pegar aqui, isso, ó. Entro num ponto, saio num pontinho um pouquinho em seguida. Importante você sempre sair entre um ponto e outro, pra não puxar fio, tá? Trago um pouquinho, entro no mesmo ponto, saio um pouquinho mais pra frente, ou então, no lugar que eu preciso já... Ó, o lugar que eu preciso ir com essa agulha, com essa linha, é este cantinho aqui externo do olho. Então, eu venho, vou entrar mais uma vez e agora eu consigo sair direitinho onde eu quero, aqui no cantinho externo do olho. Fiz isso, deixa eu trazer um pouquinho de linha mais, vou fazer o contorno do olhinho e vou entrar com essa linha no cantinho interno do olho. E vou sair lá do outro lado, aqui no outro canto interno. Bom, cheguei com a minha agulha do lado de cá, agora o trabalho é fazer com que essa linha que está aqui entre embaixo do olhinho. Para isso, ó, eu dou um puxãozinho do lado de cá e vou forçando ela a entrar lá pra baixo. Entrou, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Eu vou dar a volta, tá vendo? Eu tô no canto interno. Vou sair aqui, ó, vou entrar, na verdade, aqui no canto externo. Vou sair num ponto qualquer aqui em cima, só pra fazer... Ai, saiu da minha agulha. Vamos lá, vida real, né? Pronto. Vou entrar aqui no canto externo, vou sair num lugar qualquer aqui, tomando só cuidado pra sempre pegar entre um ponto e outro, pra não pegar os fiozinhos, né? Vou passar essa linha por baixo do olhinho, ó, pra isso eu puxo aqui e vou adequando, tá vendo? Entrou embaixo do olho e agora eu vou levar essa linha aqui, aqui onde tudo começou. Pode ir fazendo paradinha no meio do caminho. Ó, fiz uma parada, vou entrar novamente no mesmo ponto e vou sair aqui no mesmo lugar. E agora, pra fazer realmente o afundamento, ó, eu vou dar leve puxão, não precisa afundar muito, tá? Leve puxão, ó, puxou um fio aqui, tá vendo? Sem eu perceber, eu puxei um fio aqui. Tá vendo que tá afundando aqui? Ainda bem que vai ter cabelo. Então, eu puxo de um lado e puxo do outro pra que os dois afundem ao mesmo tempo, tá vendo? Eu vou só ajustar esse fio que puxou aqui, que não deveria tá dessa forma, mas aqui o encerramento é dar um nozinho, tá? Um nozinho duplo e esconder o fio e cortar o excesso, tá bom? E aqui está, percebe o afundamento, né, que foi feito um afundamento aqui no olhinho, você faz de acordo com o seu gosto, tá? Quer mais fundo? Puxa mais o fio, ok? Tá vendo a diferença que fica? Fica como se fosse aqui uma elevação pra fazer o narizinho. Que, aliás, é o próximo passo. Bom, para fazer o narizinho, você vai pegar a carreira que está bem lá embaixo do olhinho, tá vendo? Essa carreira aqui, ó, que tá bem abaixo do olhinho e vai contar uma pra baixo, tá? Então, são duas abaixo do olhinho, ó, é onde eu vou colocar o nariz. Para isso, você vai encontrar o centro do rostinho, tá? Então, eu tenho dez pontos de distância, né? Você conta aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco e coloca, tá? Ó, daqui, um, dois, três, quatro, cinco e coloca, você encontra o centro do rostinho. Você sabe que a gente vai ocupar três pontos. Então, aqui eu tenho o meio, um ponto pra cá, outro ponto pra lá, tá? Vou pegar a agulha de tapeceiro e a linha na mesma cor, vou colocar aqui por baixo um ponto qualquer e vou sair no ponto que está do lado. Sempre tomando cuidado que eu não posso invadir esse espaço aqui, tá? Feito isso, ó, eu vou trazer a minha linha até deixar só uma pontinha ali que eu preciso trabalhar depois pra arrematar. Vou trazer essa linha pro outro ponto aqui do outro lado. Agora, já posso até tirar essa agulhinha, tá? E eu vou fazer três voltas aqui. Então, eu tenho a primeira, vou fazer mais uma... E a terceira, tá? A gente vai ajustando aqui pra ficar sempre uma do ladinho da outra e agora a terceira volta. Pronto, tenho a base do narizinho. Agora, a segunda parte do narizinho é fazer essas voltinhas aqui, ó. E vai sempre ajudando, opa, ajudando com a sua mão para ir assim, trazendo a voltinha pra ficar certinha uma do lado da outra e bem apertadinha uma do lado da outra. Tá bom? É fazer isso até o final, chegando no final, entra com a agulha e sai com ela aqui onde tudo começou. Dá um nozinho e esconde o excesso. E aí, está o narizinho pronto, eu voltei com o fio aqui e só dei um nozinho e finalizei, tá? Narizinho já colocado. Vamos fazer agora a orelha. Para a orelha, você vai partir aqui do centro do olhinho e vai contar sete pontos pra cá. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer as mesmas voltinhas que eu fiz aqui pro narizinho, tá? Mas, só que eu só vou usar dois pontos. Não vou usar três igual eu fiz no nariz. Então, eu vou entrar aqui. Vou deixar uma sobrinha aqui, tá? Vou pegar dois pontinhos, ó, duas carreirinhas e vou fazer duas voltas. Então, a primeira. E agora, a segunda. Feito isso, olha, eu tiro a agulha e vou começar a trabalhar com agulha de crochê. Então, eu vou entrar aqui embaixo. Vou trazer pra cá e vou fazer um primeiro ponto, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto, vou fazer o segundo. O terceiro. E o quarto ponto. Feito esses quatro pontinhos, eu vou puxar a linha. Colocar novamente na agulha de tapeceiro, entrar por este mesmo ponto que está aqui, sair aqui embaixo, dar um nozinho e esconder o excesso, esconder o fio e cortar o excesso. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui, veja, ó, coloquei na agulha, no mesmo pontinho que está aqui, no mesmo buraquinho, tá vendo, ó? No mesmo local, eu vou entrar e sair aqui embaixo, onde tudo começou. Vou fazer os ajustes aqui necessários pra deixar a orelha bem certinha, tá? Tá vendo? Só dá um puxãozinho, ela já se ajusta. E aqui é só dar um nozinho para esconder o excesso. Se você quiser uma orelhinha maior, é só fazer mais pontinhos aqui pra ela ficar um pouquinho maior. E agora, é só fazer o mesmo processo lá do outro lado. Agora, chegou a hora da gente fazer a parte dos olhinhos. Eu já tenho orelhinha pronta, narizinho pronto, agora vamos fazer o olhinho. É a sobrinha de cor branca, tá? Linha branca. Mais uma vez, eu aconselho você a entrar aqui por cima, tá? E vir fazendo as paradinhas, como a gente fez pra fazer o afundamento. Para que você não comprometa e não entra de forma alguma aqui nessa parte, tá? Eu não posso ter fio passando aqui neste centro. Então, para não correr esse risco, eu entro aqui num ponto aqui em cima. E venho trazendo essa linha aqui por dentro. Lembro, é importante, você vai trazer este fio daqui até este cantinho aqui, ó. Uma carreira antes de terminar o olho, tá vendo? Essa aqui passa aqui em cima e essa aqui tá aqui. Então, eu vou trazer a minha linha branca até aqui, né? Vou sair com ela aqui, essa linha vai sair aqui. E a outra ponta, ela vai entrar aqui embaixo, bem no centro do olhinho, tá bom? Então, eu vou só trazer essa linha até aqui e quando eu estiver aqui, eu volto com você. Olha, eu trouxe a linha até aqui. Lembra a carreirinha antes de terminar o olhinho aqui em cima? Essa parte eu vou, tô com a linha do lado de fora, tá? Vou colocar a linha pra dentro de novo e já vou sair no mesmo ponto equivalente a este ponto aqui no centro do olhinho, aqui do outro lado. Tá? Então, eu vou levando a minha agulha, se eu não conseguir fazer isso de uma vez só... Ó, vou levando a agulha até fazer essa voltinha. Tá bom? Então, aqui, como eu entrei, não saí no lugar certinho, eu entro novamente e saio aqui embaixo onde eu quero sair, realmente, pra ficar bem no centro do olhinho embaixo, ó. Trouxe e vou fazer a mesma coisa, ó, vou dar a volta aqui em cima com a linha, antes de acabar aqui na penúltima carreira, aqui em cima do olhinho, eu entro com a minha linha e faço o caminho inverso agora até chegar lá onde tudo começou. Tá vendo? Ó, fiz a parte daqui e já fiz a daqui também. Agora, é só levar a linha pra cá e fazer o arremate e fazer o nozinho, esconder o excesso e cortar o que sobrar, né? Esconder o fio, esconder o nozinho e cortar o excesso. Só vou dar um nozinho aqui e esconder o fio e cortar o excesso, tá? Então, essa parte branquinha já está pronta também. Agora, vamos trabalhar com o fio preto. Eu vou fazer o mesmo processo, entrar aqui em cima com a linha e vir trazendo ela até esse um ponto pra fora, ó. Tá vendo? O olhinho tá aqui, essa última carreira que tem o olhinho, um ponto pra fora. Vai começar por aqui pra vir trazendo o fio preto pro lado, tá? Então, eu só vou trazer o meu fio daqui pra cá. Quando eu estiver aqui, eu volto com você. Então, aqui estou, tá vendo? A minha agulha tá saindo bem onde está o alfinete, ó. Tirei o alfinete e a partir de agora, eu vou começar a traçar o cílio aqui da boneca. Eu vou vir numa linha reta, tá? Ó, percebe? Uma linha reta, só que eu não vou entrar aqui nessa linha reta. Eu vou contar, ó, um, dois, três pontos pro lado e vou na carreira de baixo. E entro com o fio e vou sair com esse fio aqui de onde tá saindo o branquinho. Tá vendo? Eu vou entrar aqui e vou sair aqui onde tá o branquinho. Trago a linha e fiz a primeira parte do cílio. Agora, a segunda parte, eu vou entrar com ele aqui na carreira de baixo, tá? Deixa eu só sair aqui num ponto qualquer só pra gente ver como que ficou. E pronto, é isso aí. Se você quiser um fio mais detalhado, talvez seja melhor, né, pra fazer cílios aqui em cima. Mas seja melhor você trabalhar com fio numa espessura menor. Eu estou trabalhando aqui com amigurumi mesmo. Aqui está meu modelo. Tá vendo? Os olhinhos aí, como ficam, tá? E agora é só fazer o mesmo lado, outro lado. Daqui você já pode trazer essa linha para este ponto aqui do lado de fora, do lado de dentro do olhinho. Tá, deixa eu só... Ok, aqui. Um pontinho pra fora e fazer o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. E aqui eu fiz o mesmo processo no outro olhinho, tá? E agora, olha, é só voltar com este fio aqui onde tudo começou e fazer aquele nozinho, esconder e cortar o excesso. A sobrancelha eu vou deixar pra fazer depois, tá? Então, está aí. Depois que colocar o cabelinho, fica... Porque aqui, olha, percebe? Deixa eu só te mostrar o porquê. A gente coloca a sobrancelha uma ou duas ou três carreiras. Então, a gente mede mais ou menos com o cabelinho pra ficar um pouco mais harmonioso. Então, por isso que eu prefiro colocar depois. Aí, eu ajusto o cabelo, vejo mais ou menos, né? Experimento o cabelo, porque esse cabelo só pode ser colocado depois da cabeça fixada no corpo. Então, isso aqui é só uma experimentação pra você ver como fica. Para depois eu vou tirar tudo, fixar a cabeça, para depois te mostrar realmente o cabelinho, tá? Então, é só um spoiler aqui de como vai ser. Nunca eu instalaria este cabelo nesse formato de cabeça sem ter a cabeça já fixada ao corpo. Aqui é só um exemplo, tá bom? Bom, capítulo à parte aí sobre o cabelo. Deixa eu só trazer isso pra cá, pra gente encerrar essa parte da feição da boneca, do rostinho e realmente partir pra confecção do cabelo. E agora que já temos a cabecinha pronta, com os bordados feitos, corpinho pronto, chegou a hora da gente realmente fixar essa cabecinha, tá? Então, para fixar essa cabecinha, eu tô usando aqui uma agulha maior, mas se você não tiver, não tem problema, dá pra fazer do mesmo jeito. Eu passei um fio duplo, tá vendo? Eu tenho dois fios aqui da linha Amigurumi, né? Tenho uma sobra boa aqui pra fazer os ajustes. Vou entrar com este fio aqui. Ó, na uma, duas, três carreiras pra baixo. Eu tenho este trabalhinho aqui, vou fazer mais uma volta, tá? Então, na carreirinha do lado aqui, eu entro, tá vendo? No ponto do lado, entro e levo este fio pra lá, na carreira do lado, do lado de lá. Então, eu tenho dois fios do lado de cá, tá vendo? Eu vou passar mais uma vez este fio agora pro lado de lá. Boto no pontinho do lado e passo pro lado de lá. Até que eu fique com uma ponta de cada lado. Então, eu tenho uma ponta do lado de cá e outra ponta do lado de lá. Agora, eu venho aqui no centro da cabeça. Vou passar a minha agulha. Por isso que a agulha grande facilita, mas se você não tiver, não tem problema. Que você vai conseguir fazer do mesmo jeito. Olha, e saio na carreira antes do anel mágico. Tá vendo? Ó. Não saio no centro do anel, saio do lado. Faço isso, tiro e vou trazer essa outra ponta, só que eu vou sair agora com ela do lado de cá. Só vou colocar aqui. E vou levar com a agulha e vou sair do outro lado do anel mágico. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Pronto. Então, ó. Feito isso, eu vou puxar este fio. Vou puxar o outro também. Para fixar essa cabecinha. Pronto. Daí, você deixa um espacinho aqui para fazer o pescoço de uma, duas carreirinhas, tá? Ó. Tá pronto. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Como neste pedaço vai ter cabelinho, eu vou dar um nozinho. Um nozinho duplo, tá? Mas, mesmo assim, eu ainda vou vir com essa agulha, com essa linha, nesse caso aqui tá cortado, né? Fica mais fácil para exemplificar ainda. Eu prefiro agora a agulha pequena. Só não tá na minha mão aqui neste momento, mas vamos lá. Vou exemplificar aqui com essa grande mesmo. Eu vou fazer aqui os nozinhos de costura, tá? Aqueles nozinhos de arremate. Então, eu entro numa alcinha. Com a agulha grande vai ficar esquisito, né? Então, eu entro numa alcinha, faço um nozinho. Só para garantir, tá? Faço mais uma vez. Sempre aqui em cima, que você sabe que aqui vai ser fixado o cabelo. Vou fazer mais uma vez e vou fazer isso nas quatro pontas, tá bom? Vou fazer um ou dois nozinhos, vou entrar com o fio e esconder o excesso, e cortar o excesso e esconder. E daí, a cabecinha estará fixada. E aí, está a cabecinha fixada, né? Aqui em cima não tem problema, porque aqui ficam os fiozinhos passados, tá vendo? Mas não tem problema, porque vai ter cabelo e vai ter cola aqui em cima também. Porque eu gosto de fazer com cola e também costurando, né? Para ter uma segurança maior. Então, não tem problema nenhum essas marquinhas aqui de linha passando, porque vai ficar escondidinho. E tá aí a cabecinha fixada, que você pode girar de um ladinho para o outro. Então, essa parte está pronta da bonequinha, agora a gente parte realmente para fazer o cabelo, né? Vamos fazer esse cabelinho aqui. Aqui é só o modelinho, como eu já falei para vocês, né? Não pode colocar esse cabelo, porque senão, pensa, né? A gente vai passar a linha cor de pele aqui por dentro do cabelo, não vai ficar um acabamento legal. Então, o cabelo é a última coisa aqui de cima da cabeça mesmo. Vamos lá, então, para o próximo passo, que é o cabelinho. E chegou o momento de fazermos o cabelo da bonequinha. Se você acompanhou os vídeos anteriores, você sabe que eu te dei duas opções de cabelo. Então, neste momento, eu vou ensinar este cabelo aqui, que ele é todo em ponto baixo, né? Os vídeos que você vai ver é do clarinho. Caso você queira fazer o volumoso, você sabe que é só substituir as mechas longas por meio ponto alto. O restante é tudo igual, quantidade não muda nada, tá? Quantidade de mechas. Só as mechas longas que a gente tem aqui, né? Que as longas aqui, elas foram feitas em meio ponto alto e aqui em ponto baixo também. Beleza? Dito isso, bora para o tutorial. E vamos começar o cabelo dessa boneca. Para esse cabelo, você vai precisar de linha, na cor escolhida para o cabelo, agulha de crochê. Eu estou usando a 2,20 para tudo. Agulha de tapeceiro para os arremates e uma tesoura. Só isso. Então, para começar este cabelinho, faça 12 correntes. Tá vendo? 12 correntinhas. Eu vou pular este primeiro pontinho aqui, que está próximo da minha agulha. Venho a partir do segundo, vou fazer um aumento. E nove pontos baixos, tá? Então, aqui na sequência, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Sobra um pontinho aqui, e neste um pontinho que sobrou, você vai fazer quatro pontos baixos. Então, olha, um, tudo no mesmo pontinho, tá? Um, dois, três, e quatro. Já aqui do outro lado da correntinha, vamos continuar com pontos baixos. Ainda farei aqui nove pontos. Então, vamos lá. Um. Se conseguir, já vai arrematando esse fiozinho, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Sobra um pontinho aqui no finalzinho, e neste um pontinho que sobrou, você vai colocar um aumento. Então, está pronta aqui a primeira parte do cabelinho. Então, a partir daqui, já vamos começar a trabalhar as mechas, tá? Serão duas camadas de mecha. A primeira camada, eu vou fazer as mechas trabalhando só nas alcinhas de trás dessa carreira anterior aqui, tá vendo? Ó, só as alcinhas de trás. As alcinhas que estão mais perto aqui da minha mão. A segunda carreira de mechas, ela vai ser trabalhando nas alcinhas que sobraram, tá? Que vão ser essas que estão aqui por cima, ok? Então, são duas camadas de mecha. As mechas têm tamanhos diferentes, e eu vou passando aos poucos, né? À medida que muda a quantidade de pontos de uma mecha pra outra, eu passo pra vocês. Então, vamos lá, vamos começar com duas mechas iguais, ok? De tamanhos iguais. Então, como eu falei, você vai vir aqui no primeiro pontinho de base, trabalhando aqui só na alcinha de trás, e vai fazer um ponto baixíssimo. Ok? Depois, pra outra mecha, percebe que fica pra outra camada? Fica bem escondidinho essa alcinha aqui, só lembra que existe uma alcinha aqui, tá bom? Então, aqui, eu fiz um baixíssimo, no próximo ponto, eu vou fazer cinquenta e uma correntinhas, ok? Então, é só subir correntinhas, uma, duas, e vai subindo aí cinquenta e uma correntinhas, tá? Essa primeira mecha e a segunda são iguais, são duas iguaizinhas. Então, já guarda a quantidade, porque você vai precisar fazer a segunda aqui na mesma quantidade, beleza? Então, eu fiz um baixíssimo, vou subir cinquenta e uma correntinhas e já volto. E eu tenho aqui as cinquenta e uma correntinhas, agora, eu pulo o primeiro ponto e volto a partir do segundo fazendo pontos baixos, tá? Cinquenta pontos baixos. Ok? Então, é simples, tá? Só subir cinquenta e uma correntinhas e voltar fazendo cinquenta pontos baixos. A mesma coisa você vai fazer na próxima alcinha. Faz um baixíssimo aqui, sobe cinquenta e uma correntinhas e volta fazendo cinquenta pontos baixos. E vamos ter a mecha um e a mecha dois. Vou fazer essas duas mechas completas e já volto com você. E aqui estão as duas primeiras mechas, cada uma com cinquenta pontos baixos. Vamos fazer a terceira mecha, tá? Então, eu venho aqui no próximo pontinho, né? Sempre na alcinha de trás, pra essa primeira parte de mechas. Faço um baixíssimo e vou fazer vinte e seis correntinhas. Um, dois, três, e assim vai. Vinte e seis correntinhas. Chegando no final, você vai pular a primeira correntinha e voltar fazendo vinte e cinco pontos baixos, tá? Só vai mudar a quantidade. Aqui eu fiz cinquenta e uma, aqui eu vou fazer vinte e seis correntes e volto fazendo vinte e cinco pontos baixos, ok? Então, eu vou fazer essa terceira mecha aqui, só lembra que são vinte e seis correntinhas e vinte e cinco pontos baixos. Terminando ela, já volto com você. E aqui está a mecha de número três prontas. Agora, eu vou fazer sete mechas iguais a esse tamanho que eu vou falar agora, tá? Então, você vai fazer a quatro, a cinco, a seis, a sete, a oito, a nove e a dez iguais, beleza? Sete mechas iguaizinhas. Então, você vai vir aqui no próximo pontinho, alcinha de trás, vai fazer um baixíssimo e vai subir onze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Pulo a primeira correntinha e volto fazendo dez pontos baixos, ok? Então, vamos fazer sete mechinhas iguais a essa aqui com dez pontos baixos. Lembrando que pra fazer os dez, eu preciso fazer onze correntinhas, tá bom? Então, vamos lá, mecha quatro até a mecha dez, fazendo mechas deste tamanho aqui, de onze correntinhas e dez pontos baixos. São sete mechas pequenas no total. E aqui estão as sete mechinhas, não é? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete mechinhas pequenas que você já pode supor que vai ficar na frente da cabecinha, tá bom? Então, elas foram feitas aqui de onze correntinhas e dez pontos baixos. Agora, a gente vai fazer, eu tenho no total aqui prontas, né? No total mesmo, dez mechas, tá? Vamos fazer a mecha de número onze. E a mecha de número onze, eu vou repetir essa mecha aqui, que é a mediana, né? Eu tenho uma comprida, uma média e uma curta. Então, eu vou repetir o tamanho dessa aqui, que é de vinte e seis correntinhas e vinte e cinco pontos baixos. Então, ó, venho no próximo pontinho disponível, a alcinha de trás, faço um baixíssimo e vou subir aqui as vinte e seis correntinhas, tá? Então, um, dois, treze, vou voltar fazendo os vinte e cinco pontos baixos. Então, mecha de número onze, vinte e seis correntinhas e volta fazendo vinte e cinco pontos baixos. E aqui está a mecha de número onze pronta. Tenho duas grandes aqui, duas médias e aqui na frente, sete pequenas. Agora, eu vou fazer as outras mechas aqui, nessas alcinhas que sobraram aqui da volta e aqui atrás, iguais a essa aqui. Então, você vai fazer, no total, quinze mechas iguais a essas aqui, pra preencher esse espaço, tá? Então, são quinze mechas, agora, né, você vai fazer quinze mechas nas alcinhas de trás, aqui no que falta, no total de cinquenta e uma correntinhas e cinquenta pontos baixos. Igualzinha às primeiras, tá? Então, são quinze mechas aqui no total, beleza? Vamos lá, então, fazer essas que faltam e eu volto pra gente fazer a segunda etapa das mechas, ok? Quinze mechas, agora, né, de cinquenta correntinhas e cinquenta e uma correntinhas e cinquenta pontos baixos. Já volto. E aqui está a primeira parte do cabelinho pronta, né, a primeira leva de mechas prontas, tá? Eu coloquei aqui na cabecinha só pra você ter uma ideia, ainda não está pronto, né, só pra você ter uma ideia do cabelinho na cabeça, tá? Bom, eu tenho aqui no total vinte e seis mechas. Agora, a gente vai começar a trabalhar, deixa eu só tirar a cabecinha aqui, a gente vai começar a trabalhar essa linha aqui em cima, tá vendo que sobrou das alcinhas anteriores? Essas linhas aqui em cima, a gente vai fazer uma mecha para cada linha dessa também. E como serão essas mechas? Serão só de dois tamanhos. Essa primeira leva, eu tenho três tamanhos de mecha, né, a média, a pequena e a grande. A próxima leva vai ser só de dois tamanhos, a pequena e a grande. Então, você vai começar aqui fazendo três mechas grandes, tá? Lembra que a gente fez aqui, começou com duas grandes e uma média? Agora, você vai fazer três grandes, sete pequenas e os restantes aqui das alcinhas, todas em grande. Tem que dar vinte e seis no total, ok? Vinte e seis embaixo, vinte e seis em cima. Só que aonde eu coloquei média, eu também vou colocar grande, tá? Então, você começa com três grandes, sete pequenas e os restantes aqui, ó, todas grandes, beleza? Todas do mesmo tamanho, cinquenta e uma correntinhas e onze correntinhas, tá bom? Então, não tem segredo, porque é só repeteco do que foi feito. A única coisa que você tem que se atentar é que não existe mais a mecha média, é só grande. Três grandes, sete pequenas e as outras todas grandes, vinte e seis no total para a segunda leva também. E aqui está o cabelinho pronto, após fazer as carreiras de cima, né, as mechas de cima, cortei o fio, puxei, ó, agora eu só vou arrematar, tá? Só dar uns pontinhos aqui pra dentro pra encerrar. Como que vai ser instalado este cabelo na cabecinha? Bom, aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Aqui, percebe que eu tenho sete mechas pequenas, certo? A mecha do meio, olha, três pra cá, três pra cá. A mecha do meio, eu coloco alinhada com o narizinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, essa é a mechinha do meio, eu deixo ela alinhada com o narizinho. Vou colocar um alfinete aqui, tá? Só pra que a gente se situe. Aqui em cima, ela é uma base retinha, certo? Eu vou só prender as pontinhas. Aqui, uma de um lado, outra do outro, ó. Vou colocar um alfinetinho de cada lado, naquela parte retinha. Aqui, acho que dá pra ver melhor, né? Tá vendo? Essa parte retinha que tem aqui, eu alinho com o anel mágico aqui em cima, tá? E agora, é só ir prendendo as mechinhas. Essa aqui do meio alinhada com o narizinho, daí eu venho pras do ladinho, vou colocando elas uma do ladinho da outra. Aqui atrás, a mesma coisa, tá? Você pode intercalar duas da camada de baixo com uma da camada de cima, para ir forrando essa cabeça, pra depois a gente fazer a cola e também a costura. Tá bom? Eu vou prender as minhas aqui. Já trago pra você ela presa, pra te mostrar como eu prendi na cabecinha, tá? A que eu mostrei anteriormente, era da minha modelo aqui, agora ela tá sem cabelo, a cabeça solta. Depois, eu vou fazer ela direitinho. Mas, por enquanto, olha, alinha a mechinha pequena do meio aqui, e a partir daqui, você começa a colocar uma de cada lado, tá? Então, eu venho aqui na segunda e prendo, na terceira e prendo, faço a mesma coisa aqui, ó. Uma de um lado, outra do outro, e vou prendendo dessa forma até eu fazer toda a cabeça. Olha, não prendi todo o cabelo ainda, só tô trazendo mais uma referência pra você, tá? Eu fiz todas as mechinhas, eu prendi todas a primeira camada de mechinha curta. E a mechinha média, olha, eu coloquei bem na frente da orelhinha aqui, pra frente do rosto. Ó, a mechinha média tá aqui. E a partir daqui, agora, eu vou começar a alfinetar as mechas grandes, tá? Então, olha, toda a parte mais curta da primeira camada de cabelo, né? Da primeira camada que a gente fez de cabelo, tá na frente da cabeça. As sete pequenas aqui na frente, e as médias aqui do lado da orelhinha, pro lado da frente do rostinho. É mais uma referência também pra que você ajuste aí. As curtinhas aqui que sobraram, ó, da primeira leva, você vai intercalando, da segunda leva, na verdade. Vai intercalando aqui com as outras, tá? Então, aqui, ó, essa aqui, ó, a primeira curtinha daqui, eu coloco entre as duas curtas anteriores. E vai intercalando, assim, as suas mechinhas aqui da frente. O único segredo mesmo, assim, é pegar a mechinha central e colocar alinhada com o narizinho. O restante, você pode fazer aí as mechinhas caindo pra um lado do rostinho, aí você vai fazendo de acordo com o que você achar legal, tá? A referência maior é essa no centro aqui, para que você consiga alinhar todo o cabelo na cabecinha. Vou prender as mechas grandes e já retorno. E aqui eu tenho o cabelo todo posicionado na cabecinha. Você não vai fixar todos os fios, você vai deixar, fixar somente o necessário, tá? Para cobrir a cabeça, tá vendo? Só o necessário. Ainda eu coloquei mais aqui do que o necessário, tá? É, pra deixar realmente o cabelinho solto e possibilitando fazer alguns penteados. Então, você fazendo, deixando essas mechinhas soltas, tem algumas outras possibilidades pra fazer com o cabelinho. Agora, antes da gente costurar e colar, ele já está posicionado. Dá pra gente fazer a sobrancelha, tá? Para marcar essa sobrancelha, vamos usar alfinetinhos. Então, vamos lá. Para a sobrancelha, você vai contar aqui, olha. Uma, duas, três. Alinhado com o início do olhinho. Uma, duas, três. Coloco um alfinetinho. Conto para o lado. Uma, duas, três. Na carreira de baixo, coloco um alfinetinho. Tá? A mesma coisa do outro lado. Alinhado aqui com o começo do olhinho. Uma, duas, três. Alfinete. Conto três carreiras para o lado. Uma, duas, três. Marco na carreira de baixo. E eu tenho aí as marcações para a sobrancelha. Aqui, a minha dica é fazer com o mesmo fio pretinho. Já que a gente está com o cabelo colorido, tá? Você entra com o fio, ó. Solta alguns fiozinhos aqui. Entra com o fio aqui. Sai. Sai numa dessas. Entra no outro. Vai lá para o outro lado. E faz a mesma coisa do outro lado. Então, vamos lá, ó. Estou com o meu fio pretinho aqui. Se você fizer o cabelo de uma outra cor. Por exemplo, marrom. Loirinha mesmo. O mesmo cabelo de uma cor que leve mais ao tom natural de cabelo, né? Ou uma ruiva. Você pode fazer a sobrancelha da mesma cor do cabelo. Como eu estou usando um cabelo mais fantasioso aqui. Eu vou fazer no mesmo tonzinho pretinho que eu usei no olho, tá? Então, eu vou sair aqui no primeiro alfinetinho. Vou trazer uma quantidade de fio para eu poder fazer do outro lado também, tá? Ó. Ó, saí nesse aqui. Opa, eu saí no de cima. Pera aí que eu vou só descer mais um aqui. Para ficar certinho. Agora sim. E vou trazer este fio para cá. Já vou levar ele lá para o outro alfinete. E fazer a mesma coisa. Ó, tenho a primeira sobrancelha, agora é só fazer a segunda. Tirar esse alfinete. Entrar aqui. E levar esse fio aqui onde tudo começou, tá? Deixa eu só fazer uma paradinha no meio do caminho. Para facilitar o meu trabalho. Ó, está aí a sobrancelha pronta. Agora eu trago esse fio até aqui em cima, dou um nozinho, amarro, enfio para dentro, escondo o fio e corto o excesso. E aí estão as sobrancelhas prontas. Agora eu vou só cortar os fios aqui e arrematar. E o último passo, neste momento, é também fazer a colagem e a costura do cabelo, tá bom? Então, feito isso, está encerrada essa parte da bonequinha aqui. Cabeça e cabelo prontas. Agora a gente parte para vestimenta. Se você quiser, dá um pause aí no vídeo agora. É só para você fazer a contagem das carreiras para conseguir fazer este bordadinho. E para fazer a colagem desse cabelo, eu vou fazendo fio a fio, tá? Eu uso essa cola aqui de silicone líquida. E eu vou fazendo este trabalhinho aqui, ó. Levanto algumas mexinhas. Passo a cola e trago a mecha e coloco de novo, inclusive, no meu caso, inclusive com alfinete. Porque essa cola, ela precisa de tempo para ser colada, né? Para ser, para ela fixar. Então, ela precisa de tempo de secagem. Ó, fiz as de baixo, vou colar de cima, passo a cola aqui em cima, trago a mechinha, ó. Com alfinete eu prendo. Se você estiver usando cola quente, você não precisa trazer esse alfinete de volta aqui. É só passar a mão que ela já vai secar e já vai colar. Depois que eu fiz isso, eu venho com a linha da mesma cor do cabelinho e vou fazendo alinhavos, tá? Então, eu passo por uma mecha por dentro da cabeça, passo por outra dentro da cabeça e vou fazendo esse trabalho de alinhavo nas pontas, ok? Aqui em cima eu só deixo na cola mesmo, eu vou fazendo o alinhavo nas pontinhas dos cabelos para ter mais uma segurança, tá? Para o cabelinho não sair da cabeça, ok? E para fazer o coradinho das bochechinhas, do rostinho, eu passo blush aqui, tá? Embaixo aqui do olhinho, fazendo a bochechinha, do outro lado, em cima do narizinho e acima dos olhinhos. Nessa aqui dá pra ver um pouco mais nítido que eu já fiz. Tá vendo? Olha, eu tenho blush aqui, deixa eu só deixar no meio, né? Tenho blush aqui, aqui no cantinho e eu passei um pouquinho aqui em cima dos olhinhos. Então, dá um pause aí, se você quiser, você percebe que é bem sutil, bem pouquinho. Se você quiser mais marcado, você passa mais camadinhas. Mas, assim, antes de passar na boneca, eu passo o meu pincel aqui no blush, passo na minha mão para depois passar na boneca. Porque se eu coloco pouco, eu posso consertar. Agora, se eu coloco muito, vai ser difícil de consertar. Então, antes de fazer isso, né, eu venho, ó, passei aqui, passo na minha mão para tirar um pouco do excesso e aí sim eu venho na boneca. Tá? Porque se eu exagerar aqui, eu não tenho como tirar, né? Se eu passar pouquinho, eu tenho como acrescentar. Aqui em cima do narizinho, a mesma coisa, ó. Venho, vou até na minha mão, no restinho da minha mão, trago. E tá curadinho já. E vou fazendo esse trabalhinho, vou fazer do outro lado. Faço a bochechinha. Em cima do olhinho, eu passo o pincelzinho que já tá sujo aqui da minha mão. Não trago ele direto daqui, tá? Trago um pouquinho pra cá. E vamos fazendo esse trabalhinho até ficar no tom de pele aqui, corajinho que você quer. Bom, feito isso, a minha cola aqui está secando. Eu aproveito para encerrar essa terceira parte dessa bonequinha com vocês. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí